Música 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 Bora, galera. Vamos lá. Vamos focar. Bom. Boa sorte. Valeu. Música 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 Cuidado, Enzão, estou atrás de você Tá bom Eu estou bloqueando, tudo bem? Vamos lá, confia que eu não vou deixar os caras, tá? Estou atrás de você, filho, vamos Com calma, Pedro, sem erro Com calma, Pedro, sem erro Com calma, Pedro, sem erro Passa esse cara com calma, tá bom, Pedro? Tá Com calma, mas quando você vai para ele, envia-lo Passa ele, continua forte, campeão, que tamo junto Vamos, vamos Eles não conseguem dar undercut Então pode estender, eu paro na 12 ou 13 Não precisa parar cedo Ninguém atrás da gente vai dar undercut Tá bom E não corta a pista Eu sei, eu sei Com calma, velho Foca Estou chegando neles, estou chegando neles Vai lá Volta a 11 Volta a 11, você pode parar cedo para passar os caras se quiser O seu pitch window está mais ou menos aberto nessa ou na próxima se você quiser dar undercut Se você achar que você conseguir passar eles É claro que tomou a punição nessa volta Tá bom, tá bom O negócio é você parar cedo e conseguir passar eles em uma volta Você ganha dois segundos Mas você precisa me avisar que aí eu não posso parar, entendeu? Se um deles param nessa volta, você para, tá bom? Tá, eu era você, cara Eu pararia agora e tentasse pegar os caras Mas você que decide Não, não, eu sei o que eu estou fazendo, não se preocupe Eu vou parar, tá? Sim, você coxou esse lap, eu coxou o lap, papo Tô parando É, para, para, para Para aí Você deveria tentar parar agora e pegar o undercut Eu acho Tá? Tá, tá bom Tudo ok? Tudo ok? Tudo bem É que eu vou sair no bolo, mas tudo bem Não, você não tá no bolo, eu tô atrás de você. Esse cara tá saindo da corrida, eu acho, ou não sei. Eu tô atrás de você, o Anthony tá sem... tá Ghost. Black Friday, no Fox. A outra Ferrari tá no Fox. Black Friday, no Fox. Ano 24, hein, só pra te falar. O restaurante tá na minha frente atrás do bolo, então não tem pressa, tá? Então vai. Não se preocupa com os caras de trás, que eu tô aqui como escudo. E o Marcos tá com 8 segundos. Tenta segurar o Stoffel, Pietro. Tudo bem. Ele não vai chegar em você. Tá bom. Você consegue ganhar? Sim. Ninguém vai chegar em você, eu sou a sua escuda. Não se preocupa. Eu sou a sua escuda ou não meia. Eu sou a sua escuda. A sua escuda vai chegar em você. Vai começar a ir você. É uma escuda. Eu sou a minha escuda. Tchau, tchau. 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 Ganhei, Pietro. Tchau. 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 Caramba, mano. Você ganhou uma corrida, campeão. É Brasil, mano. É Brasil. Essa vitória é pra vocês, mano. Vamos lá, vamos lá. Caramba, mano. Nice job, nice job. Boa, velho.